O que é o Jornal da Cinco? Hoje, quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021, 17 horas e 17 minutos, a gente inicia o programa. Convido os companheiros a curtir e compartilhar esse canal, para que chegue a mais pessoas, assim a gente possa crescer cada vez mais a Causa Operária TV, rumo aos 100 mil inscritos. Se você ainda não é membro do canal, torne-se membro e ajude a financiar uma imprensa independente ao lado dos trabalhadores. Hoje eu, Matheus Vetter, diretamente de Santa Catarina, e o companheiro Eric Menezes, da Bahia, vamos abordar aqui as últimas notícias do Brasil e do mundo. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Vetter. Boa tarde, companheiros que estão nos assistindo. Vamos lá trazer algumas notícias aí, fazer alguns comentários de coisas muito importantes que estão acontecendo aqui, como você falou, no Brasil e no mundo. Exatamente. Bem, a primeira delas aqui é a seguinte, você pode encontrar no Diário da Causa Operária. Patrão dispara arma de fogo em fábrica de São José dos Campos. Cabe ressaltar que a política da Conlutas tem deixado os donos das fábricas à vontade para atacar e assediar os trabalhadores, até mesmo fisicamente. No começo dessa semana, os trabalhadores já haviam denunciado ao sindicato que o dono da empresa estava assediando os trabalhadores com arma na cintura. Emerson ameaçava de demissão aqueles que se mostravam insatisfeitos com os atrasos no vale alimentação e no salário, que eram recorrentes. A empresa que aconteceu essa situação é a Jetmark, em São José dos Campos, e o proprietário, o fascista, Emerson Nunes Soares de Paula. Bem, essa é a política da Conlutas, de deixar os patrões cada vez mais à vontade. Cabe ressaltar que o acontecido é no sindicato mais importante da Conlutas, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, o mesmo que no dia 15 de janeiro, agora, anunciou que fechará novamente as portas frente à situação do coronavírus e que irá abrir somente para vacinação para a Coronavac e do Dória, ou seja, aquela velha política que a gente viu lá no início da pandemia, onde o sindicato fecha as suas portas para os trabalhadores, mais abre para a direita usar o prédio em favor de sua demagogia. Está aí o resultado, né, Eric? Os patrões se sentindo cada vez mais à vontade frente à paralisia da esquerda. É, esse exatamente é o resultado. É engraçado a gente ver que, pessoal, esse negócio de ceder as sedes aí dos sindicatos, as sedes partidárias também, para atividades aí da direita, né, dos governos comandados pela direita, que é o que a gente vive praticamente integralmente no país, né, apesar de ser uma boa demagogia, né, para fazer de conta que a gente está fazendo o bem com o mundo, estamos unidos contra o coronavírus, unidos contra isso, contra aquilo, mostra uma coisa que é muito grave. para que serve a sede sindical, né, a sede de um sindicato, a sede de um partido? Ela tem uma função, é muito importante, que é receber os trabalhadores, né, que é um local, um espaço onde os trabalhadores podem ir lá, fazer esse tipo de denúncia, né, porque não é de casa e nem só no local de trabalho, né, é preciso um espaço para que se dialogue, que se receba, que faça reuniões, né, que faça atividades, e esse espaço é a sede dos sindicatos, que quando os sindicatos fazem isso, mostra assim, não tem atividade nenhuma mesmo, não estamos fazendo nada, então vamos tentar fazer alguma coisa que preste aqui, né, isso denuncia muito o que está sendo feito, né, como nós vimos falando aqui, durante todo o ano de 2020, o argumento da pandemia foi utilizado para os sindicatos fecharem suas portas, não fazerem manifestação nenhuma desde o segundo semestre de 2019, na verdade, né, e quando é um momento que a classe de trabalhadores mais precisa, como a gente está vendo aí, né, como você bem falou, o patrão está à vontade, não tem sindicato, não tem coletividade que defenda, os trabalhadores aí, se você pegar uma fábrica dessa, 5, 10, 20, vão ficar atuados, né, ele não age sozinho, esses caras geralmente têm capangas, têm seguranças, têm outros fascistas ao lado dele, e os trabalhadores precisam estar unidos e organizados para enfrentar esses fascistas. Nós vamos comentar um pouco mais, indicar mais outras notícias, né. Exatamente. Os companheiros que quiserem, podem conferir o vídeo aí desse fascista tirando contra os trabalhadores no Diário da Causa Operária, na matéria que a gente está falando aqui, infelizmente a gente não vai poder repercutir na CEL TV. Bem, outra manchete aqui do movimento operário, mais uma multinacional fecha a fábrica no Brasil, dessa vez, a fábrica da 3M, em Rio Preto, no estado de São Paulo. A multinacional planeja sair do Brasil no segundo trimestre de 2021, e as estimativas apontam para um número de 120 funcionários demitidos diretamente. Os companheiros aí estão vendo a fábrica, situada em Rio Preto, no estado de São Paulo. A fábrica ainda vai continuar com a operação em outras linhas, né, como o Sumaré, fábrica de Sumaré, onde ela fabrica outros produtos odontológicos, mas essa fábrica em Rio Preto, a 3M vai estar fechando. Bem, a gente vai até falar um pouco mais depois sobre a política do Guedes, mas, pelo visto, não tem dado muito certo, não, hein, Eric? Pois é, isso aí é a receita que a gente fala, né, eles estão, essa política neoliberal, né, que é uma receita aí velha do consenso de Washington, né, aplicada aí principalmente nos países oprimidos, já mostrou há muito tempo a que veio, né, que é para esfolar a classe trabalhadora, para espoliar o Estado, né, aumentar a mordida, né, vamos dizer assim, a bocanhada dos banqueiros e sacrificar os trabalhadores. E não há como esses fascistas que estão no governo, né, um banqueiro desse, como o Paulo Guedes, falar em resolver o problema de desemprego ou criar emprego. com essa conversa de destruição, desoneração de folha de pagamento, tudo isso aí tem levado ao contrário. A saída de fábricas do Brasil, né, o fechamento de milhares de empresas, né, principalmente pequenas empresas que empregam muito no país, como a gente tem visto aí, é praticamente todos os dias grandes empresas, né, grandes empresas fechando suas operações no Brasil, justificando a pandemia, mas não é só a pandemia, porque a crise econômica brasileira e principalmente a política irresponsável, né, de atacar os trabalhadores, vem principalmente desde o golpe de 2016, né, esse é o principal responsável. A crise está em todo mundo. Então, se uma fábrica fecha no Brasil e vai para a Argentina, vai para a Índia, vai para a China, a crise também está lá. Lógico que é uma situação econômica diferente, mas todas as economias do mundo estão sentindo os impactos, né, da crise de 2020. Mas por que o Brasil está sentindo mais, né? Está sendo... A gente saiu a pesquisa aí, o nome que o Brasil é o pior, é o país que mais sofre com a crise de industrialização nos últimos 30 anos no mundo. Por que isso? Foi a pandemia. E também, claro, não é só o Bolsonaro, né? Essa é uma política, né, da direita brasileira, dos neoliberais, que estão aí mordendo trabalhadores brasileiros há muito tempo, né? É hora de combater essa política. Bem, não para por aí o ataque aos trabalhadores, dessa vez vem do próprio governo. Demissão de 235 trabalhadores da Eletronorte aumenta riscos de apagões aí na região nordeste do Brasil, Eric. Trabalhadores avaliam que a empresa está sendo desmantelada para justificar a privatização. Essa é uma subsidiária da Eletrobras, né? Ela comunicou aí o desligamento de 235 trabalhadores que foram notificados nos dias 3 e 4 de janeiro. cabe ressaltar que nessa mesma semana São Luís do Maranhão, a capital do São Luís, né? Capital do Maranhão sofreu um apagão de 3 horas, companheiro Eric, ficando aí completamente às escuras. Uma companheira que é ouvida pelo site da CUT, ela diz que o sistema da Eletronorte é muito antigo, não foi modernizado e não temos pessoas mais novas para repor. Quem conhece, que conheçam esse sistema? O que se desenha é a falência total do sistema no norte do país. Para vocês terem ideia, o último concurso realizado pelo Eletronorte foi em 2008, ou seja, o pessoal mais novo aí tem pelo menos 13 anos de casa. Esse sistema é um sistema muito antigo, né? se desenha coisa que a gente já viu acontecer no Brasil, Eric, que aí são os ditos blackouts, né? O que inviabiliza completamente a industrialização na região norte do Brasil, não é mesmo? Exatamente. É engraçado que esses neoliberais, eles costumam falar, por exemplo, em competitividade, que o Brasil precisa melhorar a sua competitividade, de melhorar a sua infraestrutura e tudo mais, como? Desse jeito, né? Porque energia é uma das partes centrais para você impulsionar a economia, né? A gente vive num país continental, que é o Brasil, e essa região principal, a região norte, nordeste, o norte, é uma região ainda muito precária no atendimento de infraestrutura, principalmente de energia, né? Então, para desenvolver o país, para levar indústrias, para levar empresas, né? A mais regiões do país, é necessário investir nessa infraestrutura, na empresa pública, outra realidade, né? Que é negada aí pelos neoliberais, é que o setor privado não investe em infraestrutura, em infraestrutura, né? ele se aproveita do que é construído pelo Estado para usufruir do que é de lucro, mas o investimento pesado se aproveita pelo Estado. Isso é um exemplo aí que o país está desenvolvido, Estados Unidos, na Europa, foi feito assim, né? Ele já tem uma situação de infraestrutura desenvolvida há décadas, privatizaram, nos anos 70 e 80, e agora voltaram a reestatizar porque o serviço prestado pelas empresas privadas não é satisfatório. E aqui nós estamos ao contrário, está vendo aí, o que a gente está vendo aí na Eletronó, né? É uma preparação para a privatização, né? O Paulo Guedes já fez questão de falar aí que uma das prioridades é privatizar a Eletrobras, né? Como uma das subsidiárias aí, da Eletrobras, eles estão preparando o terreno, demitindo as pessoas, uma das funcionárias aqui, como você citou, ela falou que o critério foi, o critério usado foi a idade e a avaliação. Por que que é a idade? Porque são os trabalhadores mais antigos que recebem salários mais altos, né? Pela acumulação de benefícios ao longo da carreira, né? O mínimo, seria o mínimo justo, assim, para assim dizer, né? Mas aí, o que que eles fazem? Eles já demitem para preparar o terreno para ficar mais fácil de vender empresa para a empresa capitalista, geralmente, o monopólio internacional que vai comprar, pegar uma empresa mais enxuta com gastos, né? Com custos menores, né? E é esse o desmonte que a gente vive no país, né? Não tem nada de geração de emprego e nem de investimento, ao contrário. Exatamente. Cabe ressaltar que essa política do Paulo Guedes, ela é uma política que poderia ser aplicada tanto pelo Bolsonaro quanto pelo João Dória, né? Então, aí, os que dizem que, por exemplo, o Bolsonaro é o inimigo da população, realmente, ele é o inimigo da população, mas não é o único. Guedes aí, poderia ser muito bem convidado por qualquer PMDBista, PSDBista, toda essa escória aí da direita e não somente por esse capacho dos Estados Unidos que é o Bolsonaro. Bem, ainda falando em ataque à população, mais um ataque covarde da PM a trabalhador em São Paulo. Além dos danos físicos, o vendedor de açaí que foi atacado na última sexta-feira teve um prejuízo de R$ 4 mil com a ação da Prefeitura. A situação ocorreu na Praça da Sé em São Paulo e a gente tem um vídeo aí que mostra essa abordagem truculenta da PM paulista e também dos fiscais aí da Prefeitura. A produção que coloca o vídeo para que os companheiros possam ver. calma aí tá filmando ébis só filma ébis só filma só filma aqui eu tenho um dinheiro aqui pega o dinheiro pega o dinheiro pega o dinheiro tá aqui ó gente aqui é aqui que é o mundo é isso aí ó é isso aí ó é isso aí não é isso aí não é isso por favor não faça isso meu a gente quem trabalhar tá perseverado cara eu não pareço infartar o outro que você ó eu não pareço isso aí entendeu só se respeita a gente beleza ninguém tá de história ninguém tá de história você tá bem assim eu tenho minha licença aqui ó aqui eu tenho minha licença para não para 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 ele vai passando para tá machucando ele você tá machucando ele para tá machucando ele você tá machucando ele 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 tem problema solta 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 vai matar ele vai matar ele vai matar deixa respirar deixa respirar ele não tá negando não 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 Bem, aí vocês podem ver a ação truculenta da PM paulista, repercutiu muito nas redes sociais no dia de ontem, mostrando o total repúdio aí da população à PM. Cabe ressaltar, como a companheira Ana Matos colocou aqui no chat, que esse aí é o governo bolsodória, é o democrático Bolsonaro, democrático PSDB, e aí está a polícia desse setor democrático da direita brasileira, tão fascista ou mais quanto o próprio Bolsonaro. Bem, a produção me avisou aqui que ela conseguiu, vai conseguir subir o vídeo que a gente comentou lá no início do programa sobre o patrão que atirou nos trabalhadores, eu gostaria de pedir aí para a produção reproduzir, a gente comenta os dois de conjunto, Eric. Olha, mano, isso aí é só, filho. Meu mano, tá ali? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Muitos trabalhadores Que têm carteira assinada Ainda temos muitos Apesar de Estamos com um desemprego gigantesco Pagam mensalidades Razoáveis Como eu, por exemplo E que tem toda a condição De, no mínimo, organizar Não é pagar a segurança, não É organizar o trabalhador Para fazer a sua própria defesa É um absurdo É um absurdo E a gente viu aí Ficou estampado aí no vídeo Como é a ação Da polícia Com os fascistas Dos fascistas com os fascistas E dos fascistas Contra os trabalhadores Exatamente Tem até um meme Que roda na internet Onde uma pessoa fala Por que você não chamou a polícia Para defender os fascistas? Aí ele fala Vou chamar o Peter Parker Para me defender do Homem-Aranha São a mesma pessoa Eram dois fascistas Um levando o outro Para também não ficar muito Não passar muito impune Essa situação Frente aos trabalhadores Bem Agora falando mais Da política econômica Do Bolsonaro A gente citou anteriormente A questão da política De privatização do Guedes O Guedes no início Quando ele foi eleito Junto com o Bolsonaro Prometeu gás pela metade O que daria hoje 35 reais Se a gente comparasse Que o gás de cozinha Na época Que ele falou isso Era 70 Mas já custa Até 105 reais Eu não sei Por exemplo Qual é o custo Do gás de cozinha Aí na Bahia Mas aqui em Blumenau Onde eu resido A gente Paga esse valor 100 reais Por um botijão de gás O que corresponde A 10% Do salário mínimo Do trabalhador Hoje E a gente Tem que levar Em consideração Que o gás de cozinha É normal Uma família De quatro Pessoas Consome por mês A matéria Ela é do Do UOL Do setor de economia Do UOL E o que é interessante Disso daqui Dessa matéria É que Ela não busca Tanto atacar O O O Bolsonaro Eric Mas ela Ela visa Justificar A entrada De empresas Petrolíferas No Brasil Para aumentar A concorrência Segundo aqui A justificativa Do Paulo Guedes Ele não conseguiu Abaixar o valor Como ele gostaria Primeiro Pela questão Do aumento Do dólar Onde a Petrobras E o petróleo Está diretamente Eles vincularam O petróleo Brasileiro Ao internacional E também Porque ainda O botijão de gás Estaria na mão De um monopólio Nesse caso Um monopólio Que era estatal Tendo em vista Que a liquigás Foi Vendida Para o capital Internacional Bem É interessante Porque Eles inclusive Eles trazem Que você tem Duas saídas Ou você abre O Ou você abre Para investimento Para Para ter maior Concorrência Eric Ou você Teria uma Tarifa Social Para reduzir O preço Do botijão De gás Mas inclusive A matéria Ela reafirma O seguinte Para você ver Como a imprensa Burguesa Ela defende O interesse Tão somente Dos Especuladores O preço Do botijão Leva em conta O preço Do GLP Que é uma commodity Se houver intervenção Na Petrobras Faremos a mesma Política do governo Dilma Rousseff Que quebrou A empresa Mas se o governo Achar Que tem Que subsidiar O preço Deve fazer Isso com Recursos Do tesouro Nacional E não Com o dos Acionistas Da empresa Você vê Que é uma Política Assim De completa Defesa Do interesse Dos especuladores Internacionais E nacionais Também Mas Em grande medida Dos especuladores Internacionais Isso aí É uma Descaração É uma Descaração Da imprensa Monopolista E golpista Brasileira Porque a Petrobras Todo mundo sabe Que é um patrimônio Brasileiro Construída Com Muito suor E sangue De trabalhadores Brasileiros No seu dia a dia Com a operação Da extração De petróleo Não é algo Simples Principalmente No caso Da Petrobras A produção Boa parte Da produção É Nos mares Isso tudo Uma questão Uma técnica Que foi desenvolvida Por décadas Pela Petrobras Para se tornar A principal empresa Na extração E produção De petróleo Offshore No mar E Tudo isso Tem que dar Serviço Dos especuladores Nacionais E principalmente Internacionais Porque você Produz Mas ele Manda Como você falou O responsável Por essa alta Dos preços Principalmente A política Que foi alterada Durante o tempo Do Temer Depois do golpe O golpista Chefe O Temer Que alterou Claro Ele botou toda Uma nova Direção Na Petrobras Que alterou A política Do preço Da Petrobras Para atrair A cotação Do dólar Sendo que Não existe O Brasil Tem condições De ser Exportador Incluído De petróleo Suprir A necessidade De consumo Interna E exportar Petróleo Próximo De acontecer Isso Durante os governos Do PT E a gente Está caminhando Para esse Descalábil A gente vai Chega Vai ver O preço Do Gás de cozinha Que é um item Essencial Para Famílias Pobres Trabalhadoras No Brasil Escalar Porque A crise Financeira Mundial É muito grande A crise mundial É muito grande O dólar É uma moeda Que serve De controle De toda Essa especulação Pelo mundo Em detrimento Das economias Dos países Explorados Então a gente Pode esperar Que com essa Política Destruidora De destruição E ainda mais Com mais privatização Que estão privatizando Ainda mais Setores da Petrobras Fatihando a empresa E privatizando aos poucos De que vai aumentar Ainda mais Aqui em Salvador O custo Do barril Que é do Botijão de gás Fica Entre 80 E 85 reais Está muito alto Há poucos meses Atrás Era 70 E poucos reais Sendo que A gente tem Uma das principais Refinarias A primeira Refinaria É uma das principais Do país Aqui do lado Aqui no Reconcavo Que é a Refinaria Londufo Alto E que também Está para ser Privatizada Mesmo sendo A refinaria Mais lucrativa Da Petrobras Exatamente Bem Ainda na política Do Bolsonaro Brasil registra Maior número De mortes Em cinco meses Nesta quarta Número de mortes Por covid Bate um triste Record Em consequência Da política Genocida Da direita No Brasil Nesta quarta Feira O Brasil Registrou 1.382 Novas mortes Em decorrência Do novo Coronavírus O maior Em número Em mais de Cinco meses O número Mais alto Correu em agosto De 2020 E no mês De janeiro A média De mortes É altíssima A maior E mais constante Alta Ocorreu entre 12 E 16 De janeiro Foram 1.109 1.283 1.151 1.131 E 1.039 Respectivamente Então Os companheiros Podem observar Que a situação Da pandemia Ela tem se agravado Consideravelmente No Brasil E que a peça De propaganda Do governo Bolsonaro Do governo Dória Na verdade Da burguesia Etc Que a vacina Ela É Em nada Ou em muito pouco Vai contribuir Para mudar Esse quadro Consideravelmente Uma outra matéria Que a gente pode ver Nesse sentido É a seguinte Colapso sem fim Amazonas Identifica Sumiço De 60 mil Vacinas Contra o Coronavírus O Amazonas O Amazonas recebeu 282 mil Vacinas Mas foi Constatado Um déficit De 60 mil Na distribuição Dos municípios Do estado Com o sistema De saúde Em colapso Por causa Da pandemia Do coronavírus Manaus Também sofre Consumir De 60 mil Vacinas Contra a doença Os municípios De Amazonas Receberam 282 mil Vacinas Porém 221 mil Foram Distribuídas A informação Foi publicada Pelo telejornal Jan Segunda edição Bem Aí a gente vê Por que que eu liguei As duas Informações Aí a gente vê Aquilo que a extrema direita Fala da eficiência Dos militares Os militares Aí o governo Bolsonaro Que é diretamente Ligado aos militares Brasileiros Eles são responsáveis Por mais de 310 mil mortes No Brasil Que simplesmente Não conseguem Distribuir Vacina pronta Porque claramente Aqui Pelas informações Que chegam É no ExoMil Que nunca chegaram Essas 60 mil vacinas Érico É uma É tudo um jogo De marketing É tudo uma peça De propaganda Desde o começo Com o Dória Que fez de tudo Para lançar A sua O seu produto Primeiro Que o Bolsonaro Conseguiu Mas O produto Acabou Não foram Não foi feita Uma operação adequada Principalmente Deixar bem claro Essa vacina Teria que estar sendo Produzida no Brasil Os institutos De pesquisa Brasileira Deveriam estar Sob o Comando do Ministério da Saúde Do governo federal E dos estados Vários laboratórios Que o Brasil Tem públicos Inclusive os privados Deveriam ter sido Tomados o controle Para isso Produzir uma vacina Originalmente brasileira Porque o país Tem plena capacidade Disso Só Cuba Vai estar produzindo Duas vacinas Um país que Sofre um bloqueio Gigantesco E esse efeito Que a gente está vendo Com o desvio Da vacina Avião que quase Se chocou Com outro No Paraná Na entrega Das vacinas E agora Esse sumiço Entre aspas De vacina Mostra Toda A falta De preparo A falta De cuidado O desinteresse Dos governos Em tomar medidas Reais E estão fazendo Simplesmente Uma Uma propaganda Que no final Das contas Tem interesse Eleitoral Todos esses atores O Bolsonaro O Dória Os governadores Dos estados Eles estão aí Correndo Inclusive Eles correm Logo eles Mesmos Tomar vacina Ou Então Fazem uma demagogia Maior Escolhem Um negro Uma enfermeira negra Para tirar foto Lá Para fazer propaganda Sendo que A vacina Ainda não existe E a gente Está vendo A crise Agora E como você Falou Não tem História De competência Nenhum O que a gente Está vendo Esses militares Mais de 6.500 Militares No governo Federal Uma sucessão De incompetência Uma sucessão De erros Entre aspas E o país Padecendo Com Milhões Com Centenas De milhares De mortos E milhões De desempregados E subindo Exatamente Bem Enquanto isso No terreno Internacional Mas na América Latina Cuba Planeja 100 milhões De doses De sua Própria Vacina Instituto Cubano Anunciou O desenvolvimento De quatro Vacinas E a produção De 100 milhões De doses Para sua População E de outros Países Entre os Países Está Vietnã Irã E Venezuela Entre outros Com quais Cuba Tem acordos E colaboração Incluindo Paquistão E a Índia Bem Aí a gente Vê O companheiro Eric A diferença Entre um 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 país Que passou Por uma revolução Operária Que tem um governo Popular Etc E um país Controlado Pela Pela Direita Enquanto Cuba É um país Extremamente Atrasado Em relação Ao próprio Brasil Consegue Produzir 100 milhões De doses Da sua Própria Vacina O Brasil Na mão Da direita É incapaz De produzir A sua Própria Vacina Porque Essa Coronavac Ela usa Insumo Chinês Ela só É uma Pequena Parte Feita Aqui No Brasil Mesmo Essa pequena Parte É uma Peça De Propaganda Do Dória Aí Há notícias Inclusive De que Essa primeira Dose Da vacina Ela não Chega Nem A Conseguir Vacinar Todos os Profissionais Da saúde Quem dirá E todos os Setores Da população Que são Do grupo De risco Bem Gostaria De comentar Um pouco Sobre Esse Problema É Desculpa Eu dei uma Caída Aqui Eu acho que Você falou Da Questão Da Vacina Em Cuba Como eu falei Antes Pronto Então Como eu falei Antes O Brasil Tem plenas Capacidades De produzir Uma vacina Desenvolvida E que possa Ser distribuída Produzida E distribuída No Brasil E a gente tem Um exemplo De Cuba Que Está desenvolvendo Duas vacinas Como você Informou Vai produzir 100 milhões De doses Exportar Para outros Países E Está dando Vamos dizer assim Um verdadeiro Exemplo Ao mundo No tratamento A COVID Exportando Médicos Controlando A pandemia Dentro do seu Território E ajudando Outros países A fazer isso Enquanto Aqui a gente Vê Simplesmente Uma operação Uma peça De propaganda Exatamente Bem A nossa pauta Ela ficou bem Extensa Hoje Muita coisa A ser discutida Mas entrando Aqui no nosso Tema principal E para encerrar O nosso programa Incêndio Atinge Maior fábrica De vacina Do mundo Na Índia E deixa Mortos Laboratório Produz Milhões De doses De imunizantes Contra o Coronavírus Desenvolvidas Pela AstraZeneca E pela Universidade De Oxford O incêndio Atingiu Nesta quinta-feira Dia 21 O Serum Instituto Maior fabricante Mundial De vacinas Na Índia Segundo a imprensa Indiana A produção De vacinas Contra o Covid-19 Não foi afetada Ao menos Cinco pessoas Morreram Bem Essa Essa questão Aconteceu Na cidade De Pani No oeste Da Índia Onde milhões De doses Da vacina Contra o Coronavírus Estão sendo Desenvolvidas Cabe Ressaltar O acontecimento Ainda é Muito recente Aconteceu No dia de Hoje Mais informações Devem chegar Mas é muito Suspeito Toda essa Sucessão Tendo em vista Que há toda Uma corrida Pela vacina A gente está Falando aí De trilhões De dólares Companheiro Eric Levando em Consideração Que o planeta Terra tem Sete bilhões De pessoas Então Imagina um Mercado Que Essa vacina Que Ela corresponde Por isso Também A todo Esse assédio Da direita Para tornar A vacina Obrigatória Nos países Porque Seria assim Um mercado Fechado Vamos assim Dizer Exatamente É uma guerra Da vacina Que a gente está Vendo aí Porque A gente tem que ter Consciência disso Também Que Apesar de ser Um remédio Que o medicamento Que está todo mundo Desejando Para Em tese Acabar com Com o vírus Que não vai acabar Com o vírus A gente já viu aí Que As vacinas Em geral Vão Acabar com as mortes Ou tentar Acabar com as mortes E com os casos Mais graves Mas É uma corrida Uma disputa comercial Gigantesca Como você falou Toda essa Pressão Que a imprensa Monopolista Internacional Faz Criou uma pressão Sobre Os estados Do seguinte Não tem nenhum estado No mundo Né? Nenhum governo No mundo Que fale assim Não vou comprar vacina Né? Então Automaticamente É um produto Que vai se aplicar A toda a população mundial É uma coisa Que se a gente for pensar No tamanho do lucro Como você falou É uma coisa É uma monta De dinheiro Inacreditável E não é E não é barato Né? As vacinas Aí Me falou aqui Coisa de É A vacina Aqui da Sinovac Né? Da Sinovac Butantan Está Por volta De 7 reais Né? A dose Né? O que é Um valor Que poderá Se você multiplicar Aí a Por exemplo 209 milhões De pessoas É Uma monta gigantesca De dinheiro E não tenhamos dúvidas Que A A burguesia Capitalista Nacional E imperialista Que promove Guerras Bombardeios Massacres Cotidianamente Pelo mundo É plenamente Capaz De Realizar Um Incêndio Como esse Em um concorrente Não Não temos Informações Mas temos Que ter Ciência Que isso É É possível De acontecer Né? E E também De que A informação Pode não Chegar Né? Pela própria Imprensa Porque a imprensa Monopolista Internacional É defensora Dos interesses Da burguesia Imperialista Internacional Só uma correção Eric A vacina Da Coronavac Ela é 10 dólares A dose São duas doses Ou seja 20 dólares O que corresponde A nada menos Que 100 reais Para Por pessoa Então É um mercado Gigantesco Mesmo E é por isso Que eu estou Interessado Nessa Questão Né? Bem A gente vai Encerrando por aqui Pontualmente 18 horas Vocês Ficam A seguir Com o programa Zona da Agrião Uma reprise Com o tema Por que defendemos O Neymar Para os companheiros Que estão inscritos No curso Da 46ª Universidade de Férias O curso inicia Às 19 horas Na nossa plataforma E quem não se inscreveu Ainda Inscreva-se E acompanhe A sexta aula Do curso Stalinismo Uma análise Marxista Bem O J5 Vai ao ar De segunda À sexta Sempre às Cinco horas Da tarde Eu e o companheiro Eric Estaremos aqui Com vocês Todas as quintas Por hoje É isso Eric Gostaria De se despedir Valeu Pessoal Obrigado Assistam E acompanhem O curso E convidem Pessoas Amigos Familiares Para participar Do curso Da Universidade De Férias Do PCO É isso Então Boa noite Até mais Tchau